Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, hora de nós terminarmos nossa campanha Engenheiros Nível 3, maravilhoso, hein? Hum, veio na hora certa. Deixa eu pegar a Radio aqui também, com 50% a mais, gastei 100%, o negócio é... Whatever, já fiz a caquinha. Só vamos, galera, só vamos. E uma das coisas que eu acho extremamente importante nós fazermos aqui é, nessa divisão aqui, eu quero editar ela pra 40 de Witch Ride Away, já que eu tenho equipamento de infantaria, vai faltar um pouquinho, ops, vai faltar um pouquinho de Manpower, né? O Manpower aqui vai ficar bem reduzido, mas tá tranquilo, tá? Então, ok, isso aqui vai dar 40 Witch, exatamente como nós queríamos. Eu vou gastar um pouco aqui de equipamento de infantaria, mas isso tá ok. O maior problema é a mão de obra, a mão de obra vai subir bastante, mas isso também tá ok. Vamos ver quanto mão de obra nós vamos gastar, galera. No primeiro dia aqui. Hello there? Já gastei? Não gastei, esses caras não... não tem toda a mão de obra necessária aqui pra eles, não. E outra coisa que eu quero dar uma olhada aqui, acabou que faz tempo que eu não olho, acho que tá ok. Ok, ok, não tá não. Pelo menos isso aqui com nível 3 eu precisaria, seria bem decente ter, né? Mas vai demorar anos ainda pra eu conseguir fazer isso. Mas a gente vai fazer, deixa eu descer isso aqui e depois... É, ok, tá tranquilo. Galera, é o seguinte, tá? Ainda falta um tempo pra que eu termine a justificativa aqui contra o Brasil. Eu vou fazer aquele velho corte aqui e conforme as decisões forem chegando, nós vamos fazendo elas aqui. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, já volto, não saiam daí. E é isso. Ok, galera. Pegamos motorizado, o que é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Eu poderia descer aqui em artilharia, mas mais do que descer em artilharia, eu meio que quero hospital, porque a mão de obra aqui tá ficando escassa, tá? Então vamos com companhia de hospital aqui. 120 dias, uau, acho que não vai dar tempo de pegar. Contudo, right away, eu já vou adicionar aqui companhia de reconhecimento, tá? Eu vou ter que gastar motorizados com isso, eu não tenho. Então é importante que eu comece a fazer esses motorizados aqui, right away. Deixa eu subir eles. Eu vou querer aqui, vamos colocar 10 caras produzindo eles. É, acho que isso aqui tá ok. Isso aqui é uma bela proporção aqui, já que a gente precisa de muito motorizado, tá, galera? Além disso, não tem nenhum equipamento escasso aqui não, você tá escasso aqui. Tá sobrando, na verdade. Perfeito, galera. Vamos continuar, tá? Dessa vez eu estou devendo 434 motorizados. É muita coisa, mas eu prometo pra vocês que vale a pena. Já volto, galera. Ok, galera. A rádio acabou de acontecer, tá? Então eu vou pegar companhia de sinal, porque esse... Na verdade não vai dar. Porque sinal, o que eu vou tirar de você, né? É, acho que pegar companhia de sinal vai ser bobagem. Eu não vou usar sinal aqui. Eu vou usar hospital em tudo. Invadir esses caras sem hospital é meio que loucura. O problema é que eu vou precisar de zilhões de motorizados pra essa brincadeira. Nem sei se vai dar pra colocar... Pra colocar hospital também. Mas vamos lá, galera. Vamos tentando aqui. Uma das coisas que eu tenho que fazer é descer nas estilarias. Isso aqui definitivamente tá muito longe do tempo. Eu tenho que pegar meu Recon aqui também, que tá meio atrás. Vamos com o Recon. Vamos com a companhia de manutenção. Eu tenho muito equipamento. Eu não preciso de companhia de manutenção. Eu quero... É, vamos com o Recon. É isso. Let's go. Arma de suporte nível 1, galera. Vamos pegar a arma de suporte nível 2. Isso aqui vai fazendo uma enorme diferença, porque ele dá em porcentagem as defesas pra infantaria. Então, isso aqui é muito bom agora. Principalmente nessas divisões de 41 inch. Porque porcentagem de defesa aqui em ataque leve, coisas desse tipo, é uma enorme diferença. Então, hello there. Galera, tá feito. Hora de conquistarmos o Brasil aqui, tá? Então, vamos declarar nossa guerra. Ah, não. Não vamos, não. Porque eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu tenho que mudar esses caras pra cá. Tá. Eu tenho que tirar essas ordens deles aqui. E eu quero que, na verdade, eles... Eles... Protejam esses dois mares aqui. Yep. Eu preciso que eles façam isso. Ah, e aqui também, né? Porque vocês vão partir desse mar aqui. Que pena. Eu esqueci desse pequeno detalhe, galera. Mas vamos esperar nossos navios chegarem ali. E daí nós já vamos começar a... Nós já vamos iniciar a nossa guerra. Será que você não tá passando aqui por baixo? Por quê? Por que motivo você não tá passando aqui por baixo? Tá, então... Então muda pra cá, vai. Pronto. Thank you. Não sei por que ele não pode ficar na base naval do meu puppet. Mas ok. Se você não quer, você não quer. Quem sou eu pra te obrigar a fazer isso? Pode ser que eu seja seu comandante. Mas não quer dizer nada. Os caras gastaram um zilhão de organização, né? Só pra chegar até aqui. Deixa esses caras recuperarem a organização. Pra gente iniciar nosso ataque, galera. Um segundo eu já volto com vocês. Ok, galera. Let's go. Deixa eu habilitar esses caras pra fazer suporte à invasão naval. E right away... Vamos declarar nossa guerra. Tá rolando aqui? Você tá melhorando? Você tá melhorando? Mas, assim... Ninguém vai te ajudar, tá? Fica a dica aí. Deixa eu já estartar essas guerras aqui. Que pena que eu não posso clicar aqui. Você vai super agressivo. Cara, que pena que eu não consegui nem colocar, né? Todo suporte que eu queria. Realmente não consegui ainda. Falta um tempo aqui pra essas coisas ser pesquisadas. Yep. Iris ou iris. Não tem problema, não. Tá. Então, você eu não vou colocar super agressivo, não. Você vai normal. Não quero ficar perdendo muito equipamento e coisas... E nem manpower, nem nada aqui, não. Nossa manpower tá extremamente baixo. Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui pra aguentar essa guerra é aumentar o nosso recrutamento. E a outra coisa que eu vou fazer é iniciar a invasão naval, galera, tá? Essa invasão naval aqui vai ser muito bem aproveitada, ok? Os caras já foram. Legal. Tem várias invasões pra acontecer ali em cima. Além disso, eu tô empurrando os brasileiros aqui embaixo, né? Lembrando que esses demais caras aqui, eles são só pra preencher linhas. Só pra obrigar o Brasil a espalhar ainda mais o exército dele. Principalmente ter alguém lá pra evitar o avanço desses caras. Então, lá vai nossa invasão naval. Provavelmente essa invasão naval aqui vai causar um enorme dano a eles. Provavelmente vai. Vamos dar uma olhada. Como é que vai ser o sucesso delas. O Uruguai não tá fazendo nada. E aí? Boa, Uruguai. É isso. É assim que se fala. O que eu quero dizer, galera, é basicamente que o Uruguai não tem nenhum exército. Calma, guys. Ok. Aparentemente não... Ah. Chegou alguém ali, né? Pra proteger aqui. Aparentemente chegou mais alguém. Uau, olha a quantidade de defesa que esse cara tem. Não tem organização nenhuma, mas ele tem muita defesa. Esse cara aqui, ele já tava sentado aqui já faz um tempo. Então, essa invasão aqui vai falhar. Provavelmente essa invasão aqui também vai falhar. Uma das coisas que eu vou fazer é ativar o ataque desses caras. Quem sabe ele consegue forçar esse cara aí fora. Essas invasões aqui vão acontecer. Maravilhoso. Oh, crap. Crash, crash. No! Maravilhoso. Ok, galera. Demos reload aqui e... Let's go. Vamos deixar as coisas acontecerem. Esse cara aqui vai ter problemas agora pra invadir, né? Deixa eu ativar isso aqui pra ver se eu consigo quebrar ele aqui mais rápido. Não sei por que motivo esse cara tava passando aqui, né? Vai saber. Ele simplesmente tava passando aqui. Vê se a gente vai conseguir diminuir. Tá diminuindo a organização dele, mas não na velocidade que eu gostaria. Aí a gente vai conseguir empurrar ele. Ok. Eventualmente ele vai cair. Aqui o Rio de Janeiro tá ocupado, tá protegido. É normal que o Rio de Janeiro esteja protegido. Você vem pra cá. Deixa esse cara. Esse cara em 19 horas ele sai daqui. Maravilhoso. Na hora que ele saia mesmo. Deixa ele sair. Beleza. Você vem pra cá. Esses caras aqui já invadiram. Então você venha pra cá. E o outro cara ele pode ir pra cá e ir pra cá pro Rio de Janeiro. Esses caras aqui vão invadir aqui em cima. E daí eu vou forçar o Rio de Janeiro. Na verdade eu nem vou forçar o Rio de Janeiro, galera. Sabe o que eu vou fazer? Vou rudiar o Rio de Janeiro. Melhor do que forçar o Rio de Janeiro é rudiar o Rio de Janeiro. Esse cara aqui tá... Você volta em quanto tempo? Dois dias e quatro horas ou você chega ali em quanto tempo? Doze dias? What the fuck? Cinco dias? How? Como que você pode demorar tanto assim? Não faz sentido. Não, não era pra pegar o Rio de Janeiro, seus inúteis. Tá, agora eu preciso travar esse cara, vai. Agora eu preciso travar esse cara. Inclusive, vocês... Eu quero remover as ordens que vocês têm aqui. Perfeito. Eu vou basicamente remover todas as ordens daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. E eu quero que vocês venham pra cá. Beleza. Deu um jeito. Felizmente eu vou recuer esse cara aqui sem querer, né? Não, ele tá indo ainda. Perfeito. Não tem problema. Quero eu avançar uma unidade aqui, eu acho que sim. Se você não precisa vir pra cá, você pode vir pra cá ao invés. Cifra totalmente decifrada. Vamos revelar ao mundo a cifra do Brasil. Vamos continuar avançando neles aqui. Esse cara aqui, ele tá aqui só parando esse cara. Essa é a ideia, tá? De alguma forma a gente tá ganhando isso aqui. Se você não mexe, eu não entendo. Quanto tempo pra você chegar lá ainda? Dois dias. Uau. Não sei se eu vou aguentar dois dias atacando aqui, não. Tem ninguém vindo aqui pra Santos, né? É importante alguém vir pra Santos, por favor. Você pode chegar lá, por favor? Não. Um dia... Um dia... Camangás... Aquele cara ali não vai aguentar atacar pra sempre. Algumas horas... Você pode atacar aqui, talvez. Pode fazer isso. Você para... Pra não gastar todo... Oh, fuck's sake. How? Como é possível isso? Você vem pra cá, vai. Na verdade, você fica quieto. O que esse cara conseguiu passar pra aqui? Vai saber. Esse cara vai correr pra cá e a gente vai fazer um stack wipe nele. Vamos ver. Não, ele correu pra cima. Ok, então. Deixa eu movimentar isso aqui pra baixo. Perfeito. E vocês... E vocês... Tomem isso aqui, por favor. Você pode sair daqui. Pode vir pra cá. Esses caras conseguiram chegar onde eles deveriam aqui, né? Você vem pra cá. E você vem pra cá. Na verdade, assim e assim. Ok? A invasão tá feita. Eu posso pedir mais borracha lá desse cara. Por favor, me dê mais borracha. Cifra revelada com sucesso. Nossa invasão naval foi feita com sucesso. E tudo é maravilhoso, né? Deixa eu colocar isso aqui. Esse aqui. Oh, crap. Vem pra cá e pra cá. Esse outro vem pra cá. Fiz caquinha aqui. Além disso, eu gostaria... De fazer um ataque nessa direção. Maravilhoso. Ok. Pronto. Acho que eu vou conseguir empurrar esse cara aqui sem grandes problemas. E essa unidade aqui, lembrando, né, galera? Ela é uma unidade 10-wish, né? E além dela ser uma unidade 10-wish, ela é uma unidade que ela tá sofrendo atrito aqui. Muito atrito. E mesmo assim, a gente tá conseguindo avançar. E muito tem a ver com o nosso template aqui. Vou continuar deixando esses caras aqui na borda sem problemas. E vou continuar invadindo o Brasil aqui por embaixo. Os caras ainda estão indo, né? Esses caras, eu acho que eles estão esperando comboios? Não. Na verdade, não. Não sei. Ok. Agora é só esperar da ordem de ataque e esperar, galera. Tela. Holy crap. Sorry. Pronto. Abri a tela. Sorry, sorry, sorry. Vou lá no YouTube mandar um... Eu avisei. Mandar um avisei pra quê? Do que nós estamos falando? Último vídeo de série histórico. É isso. Deixa eu ajustar isso aqui. Sim. Pra quê que eu vou fazer? Tô com vontade de fazer uma invasão lá no Recife. Pronto. É isso. E eu quero que esses caras, eles... Vem desse suporte aqui. Pronto. E assim que aquilo ali estiver pronto, eu quero que ele invada. Basicamente isso. Ok. Meus exércitos estão chegando. Isso aqui já reuniu todo mundo aqui. Esses caras aqui estão aqui esperando. Por quê, né? Porque esse jogo é assim. Ele faz isso. Vou pegar um regimento e trazer pra cá. Pronto. Maravilhinho, galera. Uma das coisas bem importantes aqui é puxar... Essa linha um pouco pra cima aqui. Na verdade, eu gostaria ela até bem aqui no canto. E menos desse lado. Vou fazer uma inversão de valores aqui. Pronto. E vocês... Ver se tá correto. E você termina... Aqui. Você é em todo o campo aqui. Perfeito. Let's go. Ajustar a linha sempre, né, galera? Felizmente... Sempre tem que fazer isso. Quanto tempo pra essa unidade ir? Já foi. Partiu unidade. Partiu divisão. Rumo a Recife. Vamos conquistar tudo lá. Recife é nosso. Nada é deles. Let's go. Um do que nós estamos falando... Tão desesperadamente que a voz falhou. Cara, será que não tem ninguém ali? É sério isso? Eu tenho equipamento suficiente pra colocar, né? Talvez eu tenha. Eu acho que eu tenho. Principalmente em vocês. Quero colocar hospital de campo. É, definitivamente eu tenho. Ok. Você me deu uma unidade, né? Não. Você se vira, cara. Você participa da guerra aqui. A guerra é sua, pô. A guerra é nossa. A guerra é de todo mundo. Olha só, galera. Que coisa legal. Olha que coisa divertida. Não tinha ninguém aqui. Ah, muito bom. Adoro. Vocês viram pra cá. Deixa eu deletar todas as divisões. Vocês viram pra cá. Pronto. E deixa eu elaborar uma... Linha de descida nessa direção. Só vem. Olha a capital dos caras aqui. Estão fechando aqui, né? Eu tô batendo em retirada nesse lugar aqui. Essa linha aqui não tá muito... Não tá muito legal não isso aqui, galera. Tem que tomar espaços aqui. Senão eles vão acabar fechando coisas aqui que eu não gostaria de perder. Recon nível 2, boa. Vamos pro Recon nível 3. Esse cara aqui, por exemplo, ó. Eu deveria parar ele aqui. Enquanto eu tomo essa posição e essa posição. Uau, deixa eu colocar mais uma unidade aqui ajudando, porque senão a gente não vai conseguir. Talvez mais você ajudando também. Pra esses caras conseguirem se posicionar lá. Ok? Ok? Posição tomada. Posição tomada. Boa. Por enquanto é isso. Esses caras... Deixa eu te atacar aqui. Você vai... Bater em... Você vai recuar. Realmente vai, né? Muito legal ele realocando divisões pra cá. Não quero andar pra lá. Eu só quero te recuar. Muito bom. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ok. Tem alguns caras saindo desse lugar aqui. Só vão pro lugar correto. O mais rápido possível. Você ao invés de atacar aqui, você deveria estar ajudando aqui. Esse é o ponto. Essa é a nova capital deles. É aqui que a gente quer tomar. Para esses caras aqui. Provavelmente com a travessia de rio aqui, mesmo com a travessia eu estou... Arrebentando os caras, né? Meu Deus do céu. Uau. Passem pro outro lado. Não é tão difícil assim. Não deveria, pelo menos. Ok? Algumas unidades a menos. Muita gente olhando pro nada aqui, né? Adoro quando isso acontece. É uma das melhores coisas que podem acontecer. Isso aqui, ó. Esses bolsões de ninguém. Vamos comprar mais isso. Perfeito. Vamos comprar mais alumínio aqui dos Estados Unidos. Why not? Tem várias unidades chegando aqui agora. Vou deixar o restante das unidades. Na verdade, eu já posso começar a avançar com vocês assim que possível. Inclusive, com uma dessas unidades, né? Eu deveria invadir de novo. Belém. Porque ia ser engraçado demais se nós simplesmente ganhássemos a guerra dessa forma. Beleza. É isso. Seria muito engraçado, galera. De verdade. Vai ser bizarro. Vai ser muito bizarro se a gente ganhar a guerra só dessa forma. 60 anos pra isso... Pra começar isso aqui. What? Holy cow! Já era. Dá-lhe tudo no agressivo que é GG. Belém, meu irmão. Falta essa ganagem. Já era, galera. Os caras caíram. Os caras não aguentaram. Vamos pegar isso aqui. Ótimas notícias. E eu não entendo porque eu não posso dar o fucking território pro Uruguai. Filho da mãe. O que que o Uruguai na parede... Eu não chamei Uruguai? Eu chamei Uruguai. Eu não chamei Uruguai, galera? Que pena. Ok. Então, América do Sul é nossa. Menos Uruguai porque o território era pra ser do Uruguai, mas não é mais Uruguai. E é isso. Ele não participou? Ele participou da guerra. Não, ele não participou aqui. Quando ele me deu o soldado, eu devolvi pra ele, né? Eu deveria ter usado o soldado dele. God's sake. Mas, ok. Whatever. Tá feito, galera. Peru é dono do... Inclusive, na verdade... Deixa eu criar minha facção. Eu já sei como que você cria a facção. Tem que clicar com o botão direito aqui. Cria a facção. Vou colocar a facção aqui. Qual o nome da facção, galera? Que nome vocês querem? Que nome da nossa facção vai ser os Pequiruanos. É isso. Pronto. Então, agora dá pra gente ver aqui... Por que esse negócio não atualizou? Atualizei. Aí, pronto. Obrigado. Thank you. Agora sim. Os Pequiruanos. A América do Sul é nossa. Tirando essas três provisos aqui dos aliados, mas... Eu não tô afim de entrar numa guerra contra os aliados só pra pegar isso aqui. De verdade, eu não tô afim, galera. Galera, então é isso. Vou encerrar essa campanha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nas sugestões as próximas nações. As próximas nações que vocês gostariam de ver com o Hearts of Iron 4 aqui no canal. Tudo bem? Mas que eu gostei de ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.